Secretária Eletrônica Secretária Eletrônica Onde está meu grande amor? Você sempre me responde Por favor, deixe seu nome Volte a liga, por favor Quando eu ligo pra você Ouço uma voz dizer Não dá pra atender agora Um sinal logo em seguida Sua voz tão conhecida Não responde a quem te adora Eu te ligo todo dia Nessa máquina tão fria Que não sabe o que é amar Que me desligue mais tarde Deixa aqui sua mensagem Eu desligo e vou chorar Que me desligue mais tarde Deixa aqui sua mensagem Eu desligo e vou chorar Secretária Eletrônica Onde está meu grande amor? Você sempre me responde Por favor, deixe seu nome Volte a liga, por favor Secretária Eletrônica Onde está meu grande amor? Você sempre me responde Por favor, deixe seu nome Volte a liga, por favor Por favor, deixe seu nome Secretária Eletrônica Onde está meu grande amor? Você sempre me responde Por favor, deixe seu nome Volte a liga, por favor Secretária Eletrônica Onde está meu grande amor? Você sempre me responde Por favor, deixe seu nome Volte a liga, por favor Quando eu ligo pra você Ouço uma voz dizer Não dá pra atender agora Um sinal logo em seguida Sua voz tão conhecida Não responde a quem te adora Eu te ligo todo dia Nessa máquina tão fria Que não sabe o que é amar Que me desligue mais tarde Deixa aqui sua mensagem Eu desligo e vou chorar Secretária Eletrônica Secretária Eletrônica Onde está meu grande amor? Você sempre me responde Por favor, deixe seu nome Volte a liga, por favor Secretária Eletrônica Secretária Eletrônica Onde está meu grande amor? Você sempre me responde Por favor, deixe seu nome Volte a liga, por favor Secretária Eletrônica Secretária Eletrônica Onde está meu grande amor? Você sempre me responde Por favor, deixe seu nome Volte a liga, por favor Secretária Eletrônica Eletrônica